A paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, pastor Tiago Amorim, aqui nessa série Três Minutos de Palavra. E hoje eu quero trazer algo pra você muito especial. Eu quero falar sobre Judas Iscariotes, um dos doze apóstolos que teve um fim triste, teve um fim de morte, porque ele suicidou-se. Homem que andou com Jesus, homem que acompanhou o ministério de Jesus, homem que viu Jesus fazer curas extraordinárias, homem que viu Jesus ressuscitar Lázaro, homem que viu Jesus fazer milagres, curar cerno, curar paralítico, homem que andou com Jesus, porém, teve um fim triste, porque tudo isso que ele presenciou com o Senhor Jesus, conforme a Bíblia nos relata, conforme nos descreve o texto aqui no livro de Mateus, no capítulo 27, do versículo 1 ao 10, fala que ele vendeu Jesus, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, ele traiu o Senhor Jesus, ele valorizou o dinheiro, ele valorizou a prata, ou melhor dizendo, ele colocou a tua necessidade, o seu ego acima da sua fidelidade para Jesus. E isso foi muito triste, Jesus foi vendido, foi trocado, pelo interesse de Judas, pelo interesse financeiro de Judas. Judas via outros valores, Judas não valorizou a comunhão, Judas não valorizou a amizade, Judas não valorizou a proximidade que ele tinha com Jesus, Judas não valorizou o Filho de Deus, Judas não valorizou a salvação, Judas não valorizou o Reino de Deus, Judas não valorizou nada daquilo que ele viu, porque os valores que Judas tinha no seu coração, eram nas coisas que estão nessa terra, nas coisas terrenas, nas coisas que a traça e o ferrugem vão corroer. O que eu quero dizer com isso nessa manhã? Quantas pessoas que agem como Judas e não conseguem perceber? Quantos crentes, quantos servam de Deus, pessoas batizadas, pessoas que servem a Deus, estão agindo como Judas? Mas as suas atitudes são similares a que Judas teve. Sempre está trocando Jesus, sempre está vendendo Jesus, sempre está priorizando os seus deleitos, as suas vontades, o seu conforto, a sua vida financeira, as coisas aqui da terra, sempre tem mais prioridade no seu coração, do que uma vida em comunhão com o Senhor Jesus. Pessoas abrindo mão da sua comunhão, e estão buscando coisas que a traçam, e o ferrugem vai corroer. Querido, Jesus está voltando, e Ele vai levar a tua igreja, Ele vai levar o seu povo. Abre os teus olhos, desperta, tu que dormes, e Cristo, te esclarecerá. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.